Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma receita diretamente da Paris Lanches. Na receita de hoje nós vamos preparar um pudim de padaria. Vamos lá para os ingredientes? Para a nossa calda pessoal, nós vamos precisar de uma xícara e meia de açúcar, meia xícara de água, as medidas das xícaras são 250 ml, duas xícaras de farinha de trigo tradicional sem fermento, duas colheres de sopa de margarina, um litro de leite e duas xícaras de açúcar, cinco ovos inteiros. Pessoal, é muito importante que todos os ingredientes estejam em temperatura ambiente, tá bom? O leite, a margarina e o ovo. Para começar nós vamos preparar a calda, tá bom? Do nosso pudim. Vamos colocar uma xícara e meia de açúcar. E a gente vai mexer até virar um caramelo, tá bom? Tem que ter bastante cuidado pessoal, porque o caramelo ele queima muito fácil, já começou a virar caramelo, tá bom? Agora a gente vai mexer com bastante cuidado, até esse açúcar desmanchar. Desde já pessoal, eu peço que vocês vejam o vídeo até o final. Se tiver algum anúncio pessoal, não pule os anúncios, tá bom? Que os anúncios vão ajudar muito no crescimento do nosso canal. E olha só pessoal, já desmanchou todo o açúcar. E agora a gente vai colocar água, tá bom? Com bastante cuidado, para não se queimar. Vamos colocar água com bastante cuidado. E agora a gente vai mexer até essa açúcar desmanchar, tá bom? Vamos deixar o fogo baixo. E vamos mexer. O nosso caramelo já está pronto, a nossa calda do nosso pudim. Agora a gente vai estar deixando esfriar um pouco, para depois a gente colocar na forma. E aqui pessoal, eu tenho uma forma retangular. Essa forma ela tem 19 por 29 e 5 de altura, tá bom? Mas vocês podem usar uma forma daquela de pudim mesmo. Agora a gente vai colocar a calda. E vamos espalhar em toda essa forma. Com cuidado, tá pessoal? Que ainda está quente. Para não se queimar. Calda espalhada em toda forma. Agora vamos preparar o nosso pudim. No liquidificador eu vou colocar o leite. Vamos colocar o açúcar. Os ovos, pessoal, eu sempre quebro um por um. Pode que algum estragava, né? A gente nunca sabe. Então, vamos colocar os ovos. Essa receita, pessoal, é uma receita maravilhosa. E agora vamos colocar duas colheres de sopa de margaria. E agora, pessoal, eu vou estar colocando a metade da farinha de trigo. Lembrando, pessoal, a farinha de trigo é tradicional sem fermento, tá bom? Agora a gente vai bater aproximadamente dois minutinhos. E agora, pessoal, a farinha de trigo é tradicional sem fermento, tá bom? E agora, pessoal, a gente vai mexer com a ajuda de uma colher. Às vezes fica um pouco de farinha de trigo na lateral do liquidificador. Então, a gente vem, ó, mexe. E vamos bater aproximadamente mais dois minutinhos. E já está pronto, pessoal. Aí a gente vai precisar de outra forma que a gente vai levar para assar em banha-maria, tá? Então, aqui, ó, a gente vai colocar a nossa massa, o nosso pudim, né? E agora a gente vai colocar essa forma dentro. Ah, pessoal, eu esqueci de falar para vocês, o meu forno já está pré-aquecido, tá? A 180 graus. E agora a gente vai levar ao forno, pessoal, de 30 a 40 minutos, tá bom? Esse pudim, ele assa um pouco mais rápido. Vamos levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus, de 30 a 40 minutos. E olha só, pessoal, eu tirei do forno. Ficou 45 minutos no forno. Depois que eu tirei do forno, eu deixei duas horas, esfriando em temperatura ambiente. E agora a gente vai desenformar ele para a gente levar para a geladeira para gelar, tá bom? A gente vai vir com uma faquinha, vamos passar na lateral. A gente tem que desenformar, pessoal, ainda morno, tá? E eu vou estar, pessoal, desenformando dentro dessa forma. Vamos colocar na forma. E agora vamos virar. E olha só, pessoal, que pudim lindo que ficou. Olha só, pessoal. E agora, pessoal, vamos colocar na geladeira e vamos deixar aproximadamente 3 horas, tá? E olha só, pessoal, acabei de tirar o pudim da geladeira. E agora eu vou estar partindo bem de pertinho para mostrar para vocês. E aí E olha só, pessoal, que delícia que ficou. E agora, pessoal, que ela pergou a hora, né? Olha, que delícia, hein? Pessoal, muito bom, hein? Faça na sua casa e vocês vão amar essa receita. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho que assim que tiver vídeos novos, o YouTube vai notificar para vocês. Deixa um comentário sobre a receita. Deixa um joinha lá para ajudar o canal. Até o próximo vídeo. Fica todos com Deus. Um forte abraço.